A empresa chinesa Evergrande não pagou os 71 milhões de euros que tem em juros de uma dívida, uma das muitas acumuladas ao longo dos últimos anos. O pagamento deveria ter acontecido esta quinta-feira, mas a empresa confirmou que não fez a transação que dá início a uma série de incumprimentos, com consequências ainda incertas para a economia. A gigante imobiliária tem agora 30 dias para pagar este valor e, se não o fizer, entra em situação de default, ou seja, incumprimento oficial do empréstimo. Esta falta de reembolso da dívida no valor de 71 milhões de euros faz com que tenha sido dado mais um passo para a incerteza do futuro da empresa, mas também da economia do mundo inteiro. As consequências ainda não são conhecidas, mas Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, já veio descansar os mercados. Garante que a Europa sentirá de forma limitada o que possa acontecer à gigante chinesa. A Evergrande é considerada uma das empresas mais endividadas do planeta. Estima-se que o total das dívidas chegue aos 260 mil milhões de euros, mais do que a riqueza de Portugal.